O que faz uma criança acontecer, ela não é uma tábula rasa, ela não nasce sem conhecimento nenhum, ela já nasce com a oportunidade de construir seu próprio conhecimento, mas ela aprende muito com os pais. O maior professor, o primeiro e grande professor são os pais. Então, até pela imitação, até por amor aos pais, ela vai aprender demais. E ela aprende desde muito pequenininha se a relação do pai com a mãe é uma relação de dominação e submissão ou se é uma relação de parceria. Não é depois, quando ela é adolescente, que ela vai imitar o grupo. Não, não, quando ela é pequenininha, ela já entende como essa relação entre pai e mãe, tio e tia, ela tá observando. E ela tende a reproduzir. E ela reproduz, por amor, ela imita por amor, né? Ela ama os seus pais, tem aquele vínculo. Ou não, né? Ou a falta de vínculo é uma coisa pior ainda, que inclusive faz com que uma criança fique violenta.